Olá pessoal eu de novo aqui vou fazer um vídeo de novo aqui é sobre esses dois cactos aqui ó ele é um paródia notocacto essa espécie aqui é o Ares tá entendendo eu tô fazendo de novo vídeo porque eu fiz um vídeo aí eu postei o vídeo no YouTube a edição infelizmente do meu aplicativo aqui ele deixou o vídeo falho e eu excluí o vídeo tá entendendo então tô fazendo de novo vídeo para mostrar perfeitamente para vocês dá uma mosca em cima da flor aqui tá entendendo esse é o Ares vai tá vendo esse é o notocacto Ares ou paródia também entendeu para você salientar melhor você viu essas manchas embaixo aqui esse cacto ele ficou contaminado com coxolina para carapaça daí atacou mesmo daí eu peguei fiz os fungicida aí óleo mineral e apliquei e salvei ele pode ver tá bonito já deu a flor aqui dá uma olhada nesse outro olha a floração desse aqui ó tá entendendo para vocês eu vou puxar aqui ó olha a diferença a diferença da flor esse aqui é mais branca um pouco amarelado mais bem mais amarelo bem clarinho e esse já é um amarelo mais bem mais mais forte tá entendendo então esse é o Ares vejam bem porque o vídeo que eu postei ficou ruim eu não fiquei bravo exclui o vídeo entendeu e até teve dois comentários lá da carmen e da do canal lá que eu sou inscrito o nome do canal também lá não sei o que vida eu sou inscrito no canal dela lá tá entendendo então as pessoas vai me inscrever no meu canal conforme eu vou vendo também eu vejo lá nas notificações eu vejo as pessoas eu procuro e sigo sigo também eu me inscrevo no canal deles também eu tenho prazer de me inscrever no canal as pessoas que seguem no meu canal e se inscreve no meu canal eu tenho prazer consideração as pessoas mas assim desde que que importante é curtir mesmo para que o YouTube mande eu curto também os ídios da turma aí eu curto entendeu então eu tô mostrando para vocês aqui o Ares agora eu vou mostrar para vocês um outro também que é parecido que é um notocaco também vejam só que é esse daqui dá uma olhada ele é diferente um pouco daquele um A esse aqui já é o Leningau C o nome assim tá entendendo Leningau C entendeu não era eu tenho dois dele isso aqui é muda que eu tirei filhote que eu tirei entendeu aqui tá saindo mais filhote também dele aqui ó olha saindo aqui mais filhote também tem esses matinhos aqui que é duro viu tem que ficar brigando com os matinhos viu gente você faz parte normal tá entendendo infelizmente é isso aí tá entendendo mas o importante que ele também está florescendo olha bem está florescendo a importância da floração dessas duas flores que vai sair aqui que eles vão polinizar se abrir no mesmo dia poliniza porque é porque é o seguinte se você tiver só um florido só um florido aqui ele não consegue polinizar mas com dois duas flores abertas com certeza será polinizado porque o que não falta aqui é abelhas abelinha formiga tá entendendo então vou mostrar outro para vocês aqui agora também aqui também esse aqui já é também o Leningau C tá entendendo tem mudinha do lado também também brotando aqui olha o filhote aqui e esse aqui já é o nofocacto paroda magníficos esse aqui ó olha só tá florescendo também olha a flor aqui no meio ó vai ser uma flor essa flor dele sai linda flor dele tá entendendo olha quantos brotos e muda tá entendendo então é isso aí vou mostrar outro para vocês olha esse aqui é o magníficos aqui também só que esse aqui só que esse aqui não saiu muda muito isso aqui não é mutante igual que ele é voltando nesses dois aqui nesses dois ares deixa eu picar aqui melhor esses dois ares olha bem para você ver os dois é do mesmo tamanho os dois grandão eles estão bem bem gigantinho mesmo bem grandinho tá entendendo tá entendendo ele cresce mais viu ele vira um bolão aí que é o cacto bola esses dois já polinizou eles abriram ontem e ontem as abelhinhas estavam fazendo festa aqui hoje o tempo tá meio ruim não é que tá ruim o tempo tá bom tá precisando de chuva né olha o tempo tá fechado tá tá fechado tá para chuva ou seja então parece que as abelhinhas também com preguiça de de curtir os cactos aqui tá entendendo de curtir uma floração aqui então é ratificando entendeu o vídeo que eu construí ficou ruim então então postando de novo tá fazendo outro vídeo mais perfeito gostando de novo então é isso aí pessoal